Um comerciante reagiu a assaltantes que invadiram uma farmácia em Franca. Tudo isso foi flagrado por câmeras de segurança, você está vendo aí na tela, mas é uma atitude que não é recomendada, em hipótese alguma. Mas o Celso Kinder tem todos os detalhes e vai trazer as informações enquanto você vai acompanhando as imagens que também já estão com a polícia, né Kinder? Boa noite. Exatamente, Samuel Sintra. Boa noite a você, a toda a nossa audiência que nos acompanha pelo canal 23 e também pela internet. Bom, realmente não é recomendado reagir a assalto em nenhuma hipótese. Os bandidos não têm nada a perder e na hora do desespero, muitas vítimas agem no impulso. E foi o que aconteceu nesse caso, que inclusive foi flagrado por câmeras de segurança. Dois criminosos, encapuzados, entram na farmácia na Avenida Adhemar de Barros, no Jardim São Luís. Um dos bandidos chega a ameaçar e mostra a arma para o comerciante, que com um facão reage e parte para cima dos bandidos. Em seguida, os criminosos fogem. As imagens podem ajudar na identificação dos assaltantes. Mas a gente reforça, como sempre, e claro, mais uma vez aqui, para que as pessoas não reajam a assaltos. Não é mesmo, Samuel Sintra? Pois é, realmente. O bandido entra no estabelecimento e ele já está nervoso. Veja que nesse momento ele aponta a arma para a vítima, que mesmo assim reage ao assalto. Então, o bandido acaba também se assustando com a reação, foge na sequência. Essas imagens já estão com a polícia, inclusive, e serão usadas. As denúncias são sempre muito importantes, podem ajudar na identificação desses dois criminosos que fugiram, mas, é claro, sempre estão envolvidos aí. A polícia, geralmente, criminoso, quando você vai identificar, já tem outras passagens, já tem envolvimento em outros crimes. E é claro que isso também vai ser apurado por parte da polícia civil. Realmente, é algo que nos entristece muito, porque já começa o ano numa situação de violência como essa que você vê aqui no nosso telão da notícia do JR23. 190-197, canais de denúncia, tanto polícia militar como também polícia civil.